Vamos jogar o terminho aqui de safadinho De safadinho Fúria Senso Tá, R A, O, O, Mar Foda-se Hum... Então é A, O, R Pode ser Valor Foda-se, caralho Vem na minha, porra, vem na minha, porra Todo mundo virou funcionário do Drake Se banir geral, fudeu a Twitch Todo mundo virou funcionário do Drake Ah, por causa da Steak lá, né Por causa da Steak Vambora Dueto Fácil Peraí Pronto Vamo aí Ah tá, minha história tava tremendo aqui É... Fúria Senso Ahm... A Pode ser tipo coifa Não pode O, I Mano, pode ser moita Ha! Porra! I S A, A Não Pode ser A Não Pode ser MAI Não, esse A vai ser aqui Vai ser tipo Não, pode ser H Não, pode ser um A aqui também Tipo, saias 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 A Ias Não, não, mas é inglês Não, mas é inglês, né Aliás Aliás Aliás, não é inglês Aliás, não é inglês Foda Foda, mano Foda, rapaziada Nossa, que foi complicado É que tem o Aliás Que é tipo É um É um É um Outra forma de se referir a algo Um, sei lá Um, enfim Que aí é inglês, tá ligado? E aí eu acho que na hora que eu li Como não tem o acento Eu li Sinônimo, é Eu li Eu li Ailes Ao invés de Aliás Ai, caralho É porque não tem o acento Tá, vambora Quarteto Ah não, pera Que eu tirei a coisa É TikTok Mano, inclusive a gente Deu caos de vários TikToks recentes E o Gabi não fez Tiveram alguns TikToks maravilhosos Recentes que aconteceram E não Não virou TikTok E não virou TikTok E agora Pra lembrar Que caos que foram essa Do TikTok Esse pack era de termo, mano TikTok de termo É a melhor coisa que tem, velho TikTok de termo É um negócio Deixa eu minimizar vocês TikTok de termo é um negócio incrível Senso Ó U Calma U O R Não R Não, R I I Não U Fuiro 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 Luiro Guiro Duiro Não Vai ser Ruí Ruivo Porra, ruivo Aqui vai ser U O C L Lu Lu É Não Calma Pode ser Esse Pode ser aqui Um H Também Pode ser Buxo Ha Foda-se Ba Na Banal Foda-se, irmão Foda-se Eu sou uma máquina Eu sou uma máquina R R A R A M Vai ser Vou Voraz Foda-se Foda-se Eu sou muito bom 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 Foda-se Foda-se Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Obrigado, Nicão Pelos sete meses Anaels Obrigado pelos cinco Tatá Obrigado pelos três meses Eu sou bom demais Eu sou bom demais Eu sou bom demais Eu sou bom demais Vamos pro nomeio Esta naveira Mercedes Porsche Porsche É... Spyder Não Ué Então é a 700 700 e Mano, essa Porsche já é mais... É carreira Porsche carreira GT GG Caralho, pica Mano, eu tinha uma... Hot Wheels dessa Porsche Que é a Porsche carreira GT É que ela é fechada normalmente, né? Mas ela tem os... Ah não, ela é aberta, na real Ela tem uns negoção atrás aqui Muito louco Muito louco Esse carro é muito louco Eu tinha um Hot Wheels desse carro Muito pica Esse carro é muito pica É... O TikTok deve ser Dia do Basson Então O do Basson É bom Não, tem muito Tem muito TikTok Pra nós estar lançando Rapaziada Brasilzão aqui padrão Vocês querem que eu snipe? Paraguai Insta Fácil Tamo junto Tamo junto Esquece, porra Aqui é nóis, caralho Foda-se Move Move Ah, esquece Podem dar uns Uns dois tempinhos aí Mãe de Deus tá na live Mas ontem O Greg Gatsby foi Rapaziada É a Nenê no final É a Nenê no final Pode clipar Pode clipar Pode clipar Pode clipar É a Nenê no final Mano, é a Nenê no final Eu não tenho ideia de que filme seja esse Mrs. Doubtfire Mano, clipa Clipe e me manda Você foi na Florencia hoje? Fui Clipe e me manda Clipe e me manda Eu vou mostrar pra vocês que a Nenê Da grande família Tá nesse filme Mrs. Doubtfire Vamos ver Mano, clip me manda Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra quem não viu A Nenê da grande família Vou mandar Manda pra mim Manda pra mim Manda pra mim Trabalho lá O que achou do evento? Eu cheguei E tava fechado já Acredita? Tava fechado já Aí o cara deixou a gente entrar Pra dar uma olhada rápida E a gente teve que ir embora Tô falando, mano Manda pra mim Manda pra mim Rapaziada Isso aqui Isso aqui é Isso aqui é Rapaziada Rapaziada Sei, mano Eu acho que isso aqui é Não é o Lixo Europeu Se a gente lança uma Bosnia Assim Pra baixo Pra baixo Abaixo Isso aqui vai ser Quantos quilômetros? Sete mil quilômetros Parece que tem uma costa Aqui em algum lugar, né? Aqui é uma costa Mano, Sri Lanka não é Cem por cento que não é Sri Lanka Não é Saudi Arábia não, né? Não Ih, rapaziada Madagascar também não vai estar chegando a ser Puta que pariu Vem comigo, caralho Vambora, porra Vambora, porra Caralho Mas Madagascar é meio estranho É uma ilha meio Meio reta, né? Não é reta Olha, é retão Por que que é retão assim? Que parece até que foi feito pelo ser humano Eu acho que tá Moçambique Mas não sabia de estar em inglês É Mozambique É Mozambique com Z Coisa de louco, né? Água mole, pedra dura Tanto batida que fura, né? Não Ué Não Caralho, Madagascar é muito louco Olha, essas árvores tem no Minecraft, tá? Mano, eu queria entender Por que que é retão, mano? Ah, não é tão retão assim Essa representação tá meio bosta, Spar Doideira Pô, ninguém clipou a... A... Drogovich foi campeão da Fórmula 2 Nice, porra Vou ver os anzinha, galera Provavelmente amanhã Vamos de framed Ah, rapaziada Isso aqui é us Foda-se, irmão Foda-se 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 Fale o que quiser Pode falar Ah, isso aqui tá muito fácil Na real Pra quem viu o filme Essa imagem aqui entrega, né? Na real Que isso aqui Na real Que isso aqui entrega Pra quem já viu o filme Porra Isso aqui também Isso aqui não Isso aqui não Isso aqui pra caralho Isso aqui Mano, esse filme Dá um pouquinho de medo mesmo Eu não lembrava Nem fudendo Que isso, gente? Global Brasil Opa Tá meio perto Não, 4.200 Vai ser na África Isso aqui, molecada Eu vou sniper Eu vou sniper Eu vou sniper Gâmbia Nada a ver Mas não tá longe Togo Eu juro Que eu ia colocar togo Quando eu falei Que eu ia sniper Eu juro Que eu ia colocar togo Quando eu falei Que eu ia sniper Eu juro por tudo Eu sei que eu não vou Ter como provar isso Mas na hora que eu falei Eu vou sniper Eu pensei Vou colocar o togo Ainda bem que eu não fiz Porque as pessoas Iam me chamar de shitado Mais do que já chamam É que eu sou muito bom Sou muito bom Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Foda-se 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 Flico Eu sou muito bom Eu sou muito bom Mano, ontem O jeito que eu snipei Isso aqui é Michael Myers Não é Michael Myers Deixa eu minimizar aqui Mano, se isso não é Michael Myers Aqui Eu sei que filme é esse Ah, tem como assistir É Holly É Holly É Holly Como é que é o nome Do seu feriado? Pô, Hollywood Ro Ro Hogwarts Outback Como é que é o nome disso? Halloween Porra Mas não é Halloween Não é Halloween Não é Halloween Isso é um acidente Eu vou fazer um reorganizar Não é Halloween Não é Halloween Ué Não, pera Pera, pera Pera, 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 pera É a criança É ET que isso é Eu acho que ele foi Estava para distantes Eu acho que ele foi É ET porra É ET É ET Isso aqui é ET, ET ET, ET, ET E.T Aqui, caralho Fácil, fácil 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 Nossa, essa cena Nossa, essa cena Nossa, essa cena Bala, bala Outback, Hollywood, não Não, não sabia Falar o nome do feriado Savio Kono, Hogwarts Falta qual agora? Falta O Capitale Vamos lá, vamos Começar com uma capital diferente hoje Vamos começar com Zurique Zurique não é a capital É B É B Bern Europa Acima pra direita Mano, isso aqui vai ser Estônia Mas eu não sei a capital Talim Talim Que bonitinho Capital da Estônia chama Talim Tá, fica o oeste da Estônia Então isso aqui vai ser Amsterdã Acima pra direita Da Amsterdã Isso aqui vai ser Bélgica Capital da Bélgica Bruxelas Acima pra direita Da Bruxelas A esquerda da Estônia A esquerda da Estônia Pra cima pra direita da Bruxelas Da Bélgica É Tem bastante país ali ainda, né? Tem a Latvia Riga Acima pra esquerda da Latvia Ah, isso aqui vai ser então, rapaziada É Isso aqui vai ser fácil Isso aqui vai ser Oslo Então vai ser Suécia É Fui pra lá, molecada Estocolmo Se não for é da Islândia Nice Tá bom Tá bom Ai meu joelho Ai Ai meu joelhinho Ai meu joelhinho Ai meu joelhinho Ui Ai ai Tá Segunda vez que eu bato hoje, né? Não era Fortal Bom, vamos lá Quarteto Amaçamos hoje Amaçamos o Porto de Carreira GT Amassamos o Paraguai Não amassamos o Mrs. Delphire Amassamos o Madagascar Amassamos muito o Us Amassamos o que foi ridículo, Togo Descobrimos o ET E descobrimos Estocolmo Tá bom Tá bom Talim Capital da Estônia E Riga Capital da Letônia É isso, né? É Muito bala Muito bala Tem uma etapa muito famosa Campeonato de Drift Europeu Enriga do Red Bull Ah, é? Você viu o cara que tá criando mil sapos? Pra quê? Tá bom Tchau 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 Obrigado.